Olá, para você que segue o canal Rua de Boituva, prazer, estamos aqui mais uma vez porque queremos mostrar um pouquinho mais da nossa cidade para você, tá ligado aí? Então vem comigo porque agora só vou pedir uma coisinha para você, é básico, é simples e você pode fazer para nos ajudar aqui também, tá bom? Primeiro, deixa o seu like, depois se você não é inscrito no canal ainda, faz aquela forcinha, espare aquele esforço físico e clique no botão aí de inscrição para poder então estar junto com o canal Rua de Boituva, tá bom? Porque nós vamos agora dar um rolezinho básico pela cidade e eu quero contar aí também com a sua participação, tá bom? Se você gostar, deixa o seu comentário, se você tem um bairro que gostaria de nos ver visitando. Ah, antes, tem um carro ali, olha que carro interessante, um carro cheio de toalhas, deve ser lá do Nordeste, não é não? É, pode ser que seja, mas, né, estamos em Boituva. É, se fosse do Nordeste, ele não estaria em Boituva, né? Eu acho que eu falei besteira por aqui. Olha o posto de gasolina, faz o L. Não, vamos fazer o L, não vou nem falar de política por aqui. Ficou legal essa divisão em três faixas aqui na cidade de Boituva. Nessa rua, é, ficou muito bacana isso, mas o trânsito aí está um pouco complexo aqui na região central da cidade, tá bom? Olha a galera atravessando a faixa de segurança de um lado para o outro, demos aquela paradinha por aqui. Relata um pouquinho do que está acontecendo aí. Então, a gente deu uma paradinha aqui nessa faixa de pedestre. Estamos aqui no cruzamento da Coronel Eugênio Mota, a galerinha tranquila, olha só como é bom atravessar a faixa de pedestre. Aquela pessoa está ali bem tranquila, porque a cidade é tranquila aqui também. Lá vem mais o senhorzinho, olha só, ele corre, vai para as Olimpíadas de 2000, não sei quanto, mas está ali, ele fez a parte dele, não quis parar o trânsito de jeito nenhum. Só que tem gente que vai atravessar a rua, faz o quê? Está atravessando, para no meio da faixa e olha para a cara do motorista. O motorista, o motorista também olha para a cara dele e um olha para a cara do outro e está tudo bem, eu acho, né? Vamos seguir o caminho. Ah, eu quero ver você falando aqui no vídeo um pouquinho também, é claro, falando sobre o trânsito da cidade. Mas ela ficou muda, eu acho que foi a emoção, né? Está muito emocionada e nós continuamos aqui pela rua, pela não, pelas ruas de Boituva. Olha ali um motoqueiro no lateral, temos um carro branco, vamos lá, me acompanhe, você vai narrar o que você está enxergando aí na imagem, ok? Olha que legal, você está enxergando através de uma câmera super celular, só isso. Então, como nós somos do canal Ruas de Boituva, você que morou em Boituva, que hoje acompanha o canal Ruas de Boituva de algum lugar do Brasil, do país e quer mandar um alô, tem um parente que quer mandar um abraço, deixa aí nos comentários que a gente está aqui para falar também, se tem algum bairro que você quer que a gente passe, é só deixar nos comentários aí, deixa seu like, compartilha. Mais uma vez a galera atravessando ali na faixa, olha só, olha a cara ali, ele vai mandar um oi para a gente, olha lá, manda um oi, olha só, cara, gente boa demais, já reconheceu o canal Ruas de Boituva e só você que ainda não fez isso, então não perca essa oportunidade, já inscreva-se no canal, deixa o seu like e só assim nós podemos estar por aqui, mandando muito mais alô para você e continuamos o nosso trajeto, porque já estamos quase no finalzinho, eu não quero estar dirigindo muito não, que combustível está caro demais. Eu vou estacionar aqui um pouquinho, vou ter que dar uma saídinha e a qualquer momento nós voltamos novamente para o canal Ruas de Boituva para mandar mais alô e lógico, narrar mais um pouquinho aqui das ruas da nossa cidade, não é? Então manda o seu último oi para a galera aí e vamos dar o tchau. Então manda um alô aí para a galerinha que acompanha o canal Ruas de Boituva e um até mais. Tchau.